Hoje vamos a Belém. Vamos dar uma caminhada numa das zonas mais icónicas de Lisboa. Bora lá! Aqui em Belém há vários monumentos e alguns dos mais famosos do país. Este é o Mosteiro dos Jerónimos. É do século XVI e é de onde vieram os famosos pastéis de Belém. É um dos melhores exemplos da arquitetura manuelina, tal como a Torre de Belém. Em frente do Mosteiro dos Jerónimos há um jardim muito agradável onde se pode passear e relaxar. E tem alguns habitantes, patos. Haver patos e outros animais é normal em vários jardins de Lisboa. E eles é que fazem bem. Realmente não há nada mais refrescante do que um banho no verão. Do outro lado da estrada está um monumento com muito simbolismo. O padrão dos descobrimentos. Mas antes disso, vemos no chão uma rosa dos ventos com um planisfério no centro. Foi inaugurada em 1960 e tem datas, naus e caravelas a marcar as principais rotas da expansão portuguesa entre os séculos XV e XVI. Foi oferecida pela República da África do Sul. Para quem não sabe ou não se lembra, os portugueses foram os primeiros europeus a chegar ao que é hoje a África do Sul. Infelizmente, por estar no chão, está sujeita a um enorme desgaste. E por isso, necessita de ser restaurada com mais regularidade do que se gostaria, como hoje. Nesta última reparação, foi necessário pintar as caravelas de vermelho, como podem ver. O padrão dos descobrimentos destaca-se à beira do tejo e representa a expansão ultramarina portuguesa. Foi inaugurado em 1940 e integrado na Exposição do Mundo Português. Este monumento é uma caravela estilizada que se faz ao mar. Ao que parece, muitas pessoas não sabem, mas é possível subir para o mirador. O espaço lá em cima é muito pequeno, mas a vista vale muito a pena. Existem 32 pessoas importantes da época representadas. Navegadores, cartógrafos, guerreiros, colonizadores, evangelizadores, cronistas e artistas. Deste lado, podemos ver a rainha Dona Felipa de Lincastre, mãe do infante Dom Henrique. A rainha é a única mulher representada. E aqui, Camões. E o pintor Nuno Gonçalves. E na proa, com chapéu, está o infante Dom Henrique, aquele que teve a ideia e começou as descobertas. E ele está a segurar uma caravela. Que vista maravilhosa sobre o rio. Consigo ver a ponte 25 de Abril e o Cristo Rei. Do outro lado temos Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, o rei Dom Alfonso V, Fernão de Magalhães, Bártulo Meldias, João de Barros, São Francisco Chafier e o matemático Pedro Nunes. E aqui estamos nós, em frente da Torre de Belém. Hoje não é possível visitar porque está fechada, mas mesmo assim a visita vale a pena. Ela foi construída entre 1514 e 1519. E não só é um monumento nacional, mas também é património mundial da Unesco. É um dos símbolos da cidade de Lisboa e de Portugal no mundo. Tem uma aparência muito única porque, tal como o Mosteiro dos Jerónimos, foi feita no estilo manuelino. E porquê que esta torre foi feita? Foi para servir como porta de entrada para Lisboa e como defesa contra possíveis ataques a partir do Tejo. Lugares como este são muito importantes na cidade por várias razões. Estão cheios de história, mas também são bonitos, calmos e bons para relaxar. Quer dizer, normalmente são calmos se não houver muita gente. As pessoas da cidade podem fugir para aqui e estar um pouco em contato com a natureza. Toda a gente que vem visitar Lisboa precisa de vir a Belém e visitar esta zona. Todos estes monumentos de que falei ficam muito perto uns dos outros, por isso vai a pé e faz exercício também. Diz-me, qual gostaste mais? Qual gostarias de visitar primeiro? Ou será que já visitaste todos? Estou curiosa para saber. E inscreve-te para receberes mais vídeos como este. Então, gostaste do passeio? Agora só volta a vir cá e ver por ti mesmo. Belém espera por ti. Tchau, tchau! Tchau, tchau!